Se você assistiu o vídeo anterior, você agora tem bons motivos pra querer ser milionário. Mas, exceto se você jogar na loteria e ganhar, ninguém vai ficar milionário da noite pro dia. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que trabalhar, então não dá pra fugir disso. E se você já tem um emprego, você não precisa necessariamente sair dele agora. Sei lá, você quer procurar um novo emprego, procurar um emprego que você vai ganhar mais. Beleza, essa ideia é boa. Mas, enquanto isso ainda não é certo, existem algumas coisas que você pode fazer pra ganhar dinheiro com a internet. Assim, você mantém o que já tem e complementa a sua renda usando a internet pra isso. Então, nesse vídeo eu quero falar com você sobre 4 formas pra ganhar dinheiro através da internet. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você acesse o nosso canal e veja quais são os outros vídeos. Porque, no vídeo anterior, eu apresentei alguns bons motivos, na minha opinião, para querer ser milionário. E se você assistiu o vídeo anterior e está chegando agora nesse e está gostando dessa linha de conteúdo, se você ainda não é inscrito, eu recomendo que você se inscreva no canal. Porque, daqui pra frente, a gente vai correr aí buscando formas de crescer na nossa vida. Seja financeira, pessoal, nossa saúde e o que mais a gente tiver aí pra crescer. Eu sou o Jonathan Winston, criador do canal, e você está no que a escola não ensina. Então, vamos deixar de blá 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 e falar logo no que interessa. A primeira forma que você tem pra ganhar dinheiro usando a internet ou através da internet é no próprio YouTube. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo pra você, preparando essas dicas sobre como ganhar dinheiro usando a internet. E quando você assiste esse vídeo, provavelmente você deve ter visto alguma publicidade, algum anúncio do próprio YouTube. E sempre que você assiste algum vídeo no YouTube e assiste alguma propaganda, o canal ganha uma pequena taxa em cima de cada visualização, cada anúncio visto. Não é o meu caso ainda, porque a gente ainda não atingiu o mínimo necessário pra conseguir monetizar o canal, mas em algum momento isso vai acontecer. E aí, quando vocês estiverem visualizando os vídeos, o canal vai receber uma pequena quantia. E esse modelo é o modelo de AdSense, onde o próprio YouTube paga pros produtores de conteúdo. A segunda forma que você pode fazer pra ganhar dinheiro com o YouTube é através das lives. Então, você já deve ter assistido alguma live no YouTube, seja de jornais, de notícias, podcasts, do que for. Quando você está em uma live no YouTube, você consegue enviar superchat nessas lives, dependendo do que o produtor de conteúdo definiu pra live, claro. E quando você faz isso, o canal também recebe o dinheiro que você envia. E talvez você nunca tenha feito isso, mas existem canais que as pessoas gostam tanto do conteúdo delas, que se sentem motivados a doar dinheiro pra esses canais, a ajudar o canal, apoiando. Então, uma forma que você tem também de ganhar dinheiro com o YouTube é através das lives, monetizando essas lives. Seja através do superchat ou até mesmo através de publicidade feita nessas lives. Então, essa é uma outra forma também que você pode ganhar dinheiro nas lives. Uma terceira forma de ganhar dinheiro com o YouTube é através de publicidade. Então, quando você atingir o nível onde você já tem uma boa quantidade de inscritos no canal, de visualizações, conteúdos produzidos com qualidade, as empresas podem querer fazer publicidade paga diretamente com você. Nesse momento, elas deixam o YouTube um pouco de lado e entram em contato diretamente com você pra te oferecer, seja um brinde, um produto delas ou até mesmo dinheiro para fazer uma publicidade sobre esse produto. Com certeza você já deve ter assistido algum vídeo no YouTube em que o produtor de conteúdo apresentava algum produto, algum serviço ou algum aplicativo ou algo do tipo. Essas são as publicidades. São os anúncios feitos diretamente pelos produtores de conteúdo. E a última forma que eu destaquei aqui pra você ganhar dinheiro com o YouTube é através dos membros do canal. Então, hoje você tem a alternativa de criar uma área um pouco mais reservada pra aquelas pessoas que gostam do seu trabalho, que admiram o seu canal e que querem se aproximar de você, que é através dos membros do canal. Essas pessoas pagam uma pequena taxa, e essa taxa você define, e elas pagam isso pra estarem mais próximas de você e do seu conteúdo. Uma outra forma de ganhar dinheiro com a internet é através do marketing de afiliados. Provavelmente você já viu ou ouviu falar sobre isso. E aqui eu quero te passar as três principais plataformas de marketing de afiliados. A primeira, e a que eu acho mais simples de você ganhar dinheiro através dela, é o AliExpress. Pelo AliExpress você consegue ter um acesso a uma infinidade de produtos a um preço muitas das vezes bem acessível e que as pessoas querem comprar. Sendo afiliado da plataforma, você consegue gerar o link, e através desse link as pessoas compram o produto diretamente com o AliExpress, mas como você fez a divulgação do produto, você ganha uma pequena comissão em cima do produto que você vendeu. Então você pode ganhar comissões desde R$1, R$5, até mesmo R$100, R$200. Talvez até mais, dependendo da porcentagem de comissão que o produto tem e o valor do produto. Da mesma forma, você também pode fazer com a Amazon. Quando você olha para o AliExpress, você tem aí uma compra que é mais barata, talvez mais acessível do ponto de vista financeiro, só que você tem um problema. Geralmente leva em torno de 20 a 40, às vezes até 60 dias ou mais para você receber a sua compra, a compra que você faz pelo AliExpress. Afinal de contas, o produto vem da China e pode demorar bastante para chegar. Pensando nisso, você também pode oferecer no seu portfólio de produtos, produtos da Amazon Brasil. Assim, você entrega para as pessoas que você conhece. Produtos que podem ser recebidos em poucos dias, às vezes no dia seguinte, e você também ganha uma comissão com isso. Agora, se você gosta de achados, de coisas muito interessantes, descobertas, coisinhas pequenininhas, às vezes de um preço bem baixo, mas que fazem a gente se interessar pela compra, uma boa pedida é a Shopee. E a Shopee também tem esse modelo de marketing de afiliados. E o funcionamento é o mesmo. Você gera um link de um produto, passa esse link para as pessoas, as pessoas que comprarem pelo seu link, elas também estarão te ajudando porque você vai receber uma comissão desse produto. Tudo que for comprado através do seu link, você recebe uma comissão. E aí você pode até pensar, poxa, mas se eu vender dois, três, quatro, é muito pouco. Vou ganhar uma pequena comissão de algo que tem um valor baixo, então não vai valer muito a pena. Só que aí que tá. Quando a gente trabalha com a internet, a gente usa o conceito de escala. Tô gravando esse vídeo aqui. E pode ser que uma, duas ou três pessoas assistam esse vídeo. Mas também, por estar exposto à internet, eu tenho escala. Essa escala permite que milhares e até milhões de pessoas assistam esse vídeo. Então, quando você gera o link e usa a internet, usa outras ferramentas na internet para conseguir alcançar mais pessoas, você tem o poder de alcance ilimitado. E aí, uma pausa antes da gente passar para o próximo item. Para me ajudar, para ajudar o meu canal, você não precisa ser um membro no momento, você não precisa fazer um pix ou um superchat, nada disso. Para ajudar o meu canal é muito simples. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, que isso vai nos ajudar bastante. Além de que você vai receber mais conteúdos como esse. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like também. E se você tem outras ideias, ou se você tem alguma crítica ao que eu estou falando aqui, sua crítica é muito bem-vinda. Escreve aí nos comentários que eu vou ler depois, eu vou levar em consideração aquilo que vocês falarem, beleza? Pois bem, agora vamos passar para a terceira alternativa que você tem para ganhar dinheiro com a internet. Você pode desenvolver o seu próprio produto digital. E aqui eu destaquei duas principais alternativas para você fazer isso. A primeira talvez seja um pouco mais complexa, vai exigir muito de você. Mas aí o potencial disso é ilimitado. Você pode desenvolver sua própria plataforma online. Se você é um programador, se você tem conhecimento em programação, em desenvolvimento de software ou de aplicativos, você consegue desenvolver seu próprio produto digital, o seu site, o seu app, e vender o seu aplicativo, tanto para usuários finais, quanto também para outras empresas. Eu vou pegar um exemplo para você. Eu tenho um pouco de conhecimento em desenvolvimento e estou desenvolvendo uma ferramenta para ajudar no meu trabalho com produção de conteúdo. Eu estou criando um encurtador de links que deixa os links de afiliados que eu uso também, tá? Todas essas dicas que eu estou passando para vocês eu uso. Onde eu pego esses links de afiliados e consigo deixá-los um pouco mais curtos e mais amigáveis para o usuário final. Para que você que está vendo esse vídeo e quer comprar alguma coisa da minha lojinha, você consiga fazer isso com a melhor experiência, com a melhor interação possível. Pensando nisso, eu estou desenvolvendo a minha própria plataforma. Igual a Bitly, igual a ShortenURL, coisas desse tipo. Tentei pronunciar em inglês, mas ficou meio feio aqui o negócio. E quando eu comecei a desenvolver a minha própria plataforma, eu percebi que outras pessoas talvez tivessem os mesmos problemas que eu ao utilizar em encurtadores de link. Então, essa plataforma, no futuro, pode vir a ser um produto digital que as pessoas queiram comprar, pagar uma assinatura mensal ou anual e utilizar esse serviço que eu, quem sabe, estarei oferecendo aí. O segundo tipo de produto digital que você pode desenvolver, e talvez esse seja um pouco mais fácil, mas vai exigir muito tempo e dedicação e vontade de aprender de você. Que é, você pode desenvolver o seu próprio infoproduto, o seu próprio curso. Então, pense aí alguma coisa que você gosta bastante, que você gosta de aprender, de estudar, que você entende bem, um assunto que você domina. E em cima desse assunto, pense se você pode ensinar outras pessoas o que você sabe. Se o que você tem a ensinar é algo que as pessoas pagariam para aprender, de repente você pode oferecer isso como um curso, um infoproduto. E aí o bacana é o quê? Mais uma vez, a gente está falando da internet. Você faz o seu curso, você pode de repente vender para os seus amigos. Sei lá, eu quero fazer um curso ensinando a fazer um churrasco, um bom churrasco. E eu vou cobrar 30 reais. De repente, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, topam fazer esse curso porque querem te ajudar, te incentivar, te manter motivado a seguir com seus sonhos. Só que outras pessoas também podem querer aprender a fazer churrasco. De repente, elas não sabem. Você sabe fazer um bom churrasco? Elas não sabem e querem aprender. Eu mesmo quero aprender a fazer churrasco porque meus amigos já me zoaram falando que eu não sei fazer um bom churrasco. Então, tem que aprender isso. E pelo fato de você estar exposto à internet, a chance de você alcançar mais pessoas que queiram aprender isso que você tem a ensinar é maior. Nisso, um curso que talvez você leve um ou dois finais de semana para gravar e produzir e que vai te custar, de repente, 100 reais para fazer isso ou 200 para você comprar a matéria-prima, né? Que seria a carne e fazer lá o seu churrasco. De repente, isso se paga ou, de repente, pode até gerar uma renda muito maior. Pensa se mil pessoas fizerem o seu curso de 30 reais. Você vai ganhar um bom dinheiro, não é mesmo? E a quarta forma de ganhar dinheiro com a internet é oferecendo serviços digitais. Não entendeu como? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles. Você pode oferecer serviços básicos de marketing digital para pequenas e médias empresas. Então, pensa naquela loja de mecânica que conserta carros, ou naquele pintor, ou pensa, de repente, no mercadinho da esquina. Está doido para melhorar o seu serviço, os seus atendimentos, os seus meios de entrega de produto para as pessoas. E nem sequer existe na internet. E aí eu te pergunto, se o seu negócio não está na internet, onde que ele está? Afinal de contas, hoje a gente faz tudo através do celular. A gente pede comida pelo celular, a gente contrata serviços pelo celular. A gente usa o Google Maps para chegar até o endereço. E você pode oferecer serviços básicos de marketing digital para essas pequenas e médias empresas. Você pode oferecer desde construir a marca da pessoa na internet, criar um e-mail com domínio personalizado, um site simples, institucional, para que aquela empresa passe a existir na internet. Você pode cadastrar essa empresa nos serviços de mapa, de buscas na internet. Isso pode ajudar aquela empresa a ser mais conhecida pelas pessoas. E você pode estudar, aprender a fazer essas coisas e oferecer isso como um serviço. Um outro exemplo é, você pode otimizar sites de empresas que já existem para que eles apareçam melhor, para que eles sejam melhores posicionados no Google. Essa técnica é conhecida como SEO. E isso melhora a visibilidade da empresa na internet. Se você aprender as técnicas corretas de SEO, você pode oferecer isso como um serviço para aqueles negócios que já possuem uma presença digital na internet. Uma outra forma também, um outro serviço que você pode oferecer para ganhar dinheiro através da internet são os serviços de anúncios. E aí você tem os três principais. Tem o Google Ads, o Meta Ads, que aí envolve Facebook e Instagram. E agora você tem até como oferecer anúncios dentro do TikTok, que é o TikTok Ads. E o legal disso é o quê? Você consegue entregar para essas empresas presença digital na internet nos lugares onde as pessoas, os possíveis clientes dessas empresas realmente estão. Não adianta hoje anunciar num jornal se a pessoa que compra o serviço daquela empresa está existindo no Facebook ou no TikTok. E aí você consegue resolver as dores daquele negócio e ainda consegue ganhar o dinheiro oferecendo esse serviço. E o último serviço, o último exemplo para ganhar dinheiro com a internet através dos seus serviços digitais é sendo um content manager. Não conhece esse termo? Não tem problema. Content manager nada mais é do que aquela pessoa que fica responsável pelas redes sociais do negócio e fica ali com a tarefa de gerenciar os comentários, publicar novos conteúdos, responder as mensagens enviadas no direct e interagir com os clientes que ficam conversando com as redes sociais de um negócio. Nisso, se você souber usar uma rede social e responder bem o nome da empresa, você pode oferecer isso como um serviço e ganhar um dinheiro. Já pensou? Ganhar dinheiro com a internet usando o Instagram? Fazendo o que geralmente a gente já faz no nosso dia a dia, só que sendo pago por isso? Seria legal, né? Mas e aí, me fala. O que você achou dessas ideias? Faz sentido isso que eu estou falando? Eu estou brisando na laje aqui, estou viajando ou não? Puts, legal, faz sentido, vou fazer isso. O que você acha dessas coisas que eu falei aqui? Dessas ideias, essas alternativas que eu comentei aqui? Diz pra mim aí nos comentários, fala o que você está achando disso. E se você achou que faz sentido o que eu falei ou gostou do conteúdo desse vídeo, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você conhece. Eu não vou falar pra você se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você já se inscreveu. E fique ligado, logo, logo a gente vai surgir com mais novidades aí no canal e se você já é inscrito, você vai ser um dos primeiros a saber aí do que está acontecendo. No mais, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.